Olha, mais um caminhoneiro foi preso por embriaguez ao volante, dessa vez foi na BR-158, é o segundo caso em menos de 24 horas. Jean Martins, vem! Rodine, ontem nós noticiamos de um caminhoneiro que foi flagrado embriagado aqui nas rodovias de Paranaíba. E em menos de 24 horas, mais um flagrante foi registrado. Motorista de 43 anos é o segundo caminhoneiro flagrado dirigindo em estado de embriaguez em menos de 24 horas na BR-158. De acordo com a ocorrência, a PRF Polícia Rodoviária Federal, na data de ontem, por volta das 17 horas e 30 minutos, recebeu denúncia de que um caminhão tipo rodotrem com a frente branca e verde estaria andando em zigue-zague pela rodovia. Inclusive, sendo visualizado pelo denunciante, latas de cervejas sendo arremessadas pela janela do veículo. E que o referido caminhão estaria passando, em instantes, aqui em frente à base da Polícia Rodoviária. De posse dessas informações, os policiais já atentos avistaram o caminhão rodotrem com as características da denúncia e realizaram a abordagem. O veículo era conduzido por um homem de 43 anos, morador da cidade de Aparecido Taboado, e estava acompanhado de sua esposa, mulher de 38 anos e uma criança de 8 anos, filha da passageira e enteada do caminhoneiro. Ao ser solicitado ao condutor os documentos do caminhão e sua CNH, de pronto, foram notados pelos agentes que o motorista apresentava sinais de embriaguez. Em razão disso, e da denúncia recebida previamente, foi solicitado que se submetesse ao exame de alcoolomia, o famoso teste do bafômetro, sendo constatado o teor de 0,67 miligramas de álcool por litro de ar expelidos pelos pulmões, comprovando a embriaguez. Até porque, segundo as informações, o atolerado é até 0,30, abaixo de 30, tem que ser. Questionado sobre o fato, o homem, de 43 anos, admitiu ter acabado de ingerir apenas uma lata de cerveja minutos antes no posto de combustível Trevão. Diante dos fatos, o caminhoneiro foi conduzido até a delegacia de polícia para as providências cabíveis, onde foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante. O caminhão foi liberado para um condutor habilitado indicado pelo motorista. O caminhão foi produzido até a delegacia de polícia de polícia, onde foi um condutor habilitado可能 de um condutor habilitado financeiro, Obrigado.